e fala pessoal beleza é só chegamos aqui no local de trabalho galera é onde eu vou estar mostrando para vocês é uma posição que esse gado passou e eu vou tentar colocar esse esticador aí ó esse esticador aí no local desse aqui galera o gado passou bem nessa posição aqui galera não tá esse pau aí que eu coloquei ontem essa ferramenta aqui a situação desse esticador tá vendo todo podre o gado passou aqui ontem eu não ter quis fazer um remendo aqui mas não adiantou e tornou subindo tornou quebrar aí eu vou tá ajeitando ó esfarinhou tudo tá vendo gado anglos eu vou dizer você é um gado que cerca para eles eu vou dizer para você tem que ser cerca tem que ser cerca mas não é cerca fraca não porque eles eles não brinca não eles põem força mesmo passa onde quer aí é uma forçou aqui tá vendo ó cv tentou perder a criação embolou esse tanto de arame tá vendo ó passou aí ó tá vendo aí agora eu tô mantendo mantendo isso lá embaixo por enquanto vou dar uma retificada nessa cerca todinha agora vou trocar e trocar alguns esticador aí tem aquele esticador esse aqui é porque vai para cerca para lá e esse esticador galera que vocês vai ver eu trocando mesa aí ó e esse esticador aqui que vai ser aquele que eu vou colocar aqui ó de argüeira purinha tá vendo e esse esticador vai ser no lugar desse aqui ó porque esse esticador já chegou o tempo de vida útil nada nada ele deve ter uns 15 anos tá aqui desceu tudo tá vendo ó jacaré não vale nada tá vendo tem um cerninho aí mas acho que foi tirada na lua ruim e aí não aguenta tá vendo tudo pode ter a a a madeira é fraca então chegou um ponto de eu trocar ele vai falar assim ah mas esse esticador não presta presta você não tem dor você pode pôr atura 10 anos 15 anos viu é o máximo que e enquanto um esticador de argüeira bem maduro bem maduro mesmo semelhante esse aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora um esticador tipo esse aqui galera um esticador desse aqui bem maduro e me né com a topa boa aí ele tem capacidade de aturar aí 50 anos conforme a grossura dele antes eu vou fazer sem e agora jacaré 10 anos a josé mas cf pode pôr 10 anos aí ó a importância do style eu fiz esse style aqui coloquei tá vendo ó três cordas de arame liso aqui amarrado praticamente o pé dele aqui tá soltinho do chão tá vendo aonde não tá tirando ele colocando outro esticador aí no meu lugar porque tá aproveitando esse style aqui ó você entendeu galera e mais um outro esticador aí eu tô achando que eu vou colocar o outro mais ou menos a posição aqui acho que fica melhor aqui assim ó então agora dá seguimento nos vídeos aí a gente vai tá tirando esse esticador e coloca e trocando outro galera o style já tá pronto ficar lembrando como está já tá pronto eu vou ser fazer obrigado colocar o esticador praticamente no mesmo buraco aqui galera no mesmo buraco não tem nada a ver não porque se essa parte dele aqui de cima imagina cupinha já comeu tudo tudo podre parte de baixo deve deve soltar a terra então ele tá soltinho tá vendo aí ó já tá facinho só que agora eu vou mostrar o procedimento igualmente eu falei na aula tutorial a forma de tirar né e a forma de a forma de puxar para tirar os arame e a forma de puxar para poder puxar a cerca normalmente né dá seguimento nos vídeos mais um abraço para vocês né segue o canal aí e fica lembrando quer criar gado cria tem que fazer um espaço de espaçamento da cerca mais ou menos isso aí ó dois em dois metros ainda arrisca ainda se tiver pouca corda arrisca ainda passar ainda mas é um gado muito bom tem uma uma rapidez muito grande sim para sobre reproduzir viu a vantagem do gado é essa aí e a carne diferenciada dos outros vamos para o vídeo aí seguinte então espero vocês lá viu fico com deus quer no canal se não for inscrito da força a gente aí